Me à! Me à! Bão também, me à! Me à! Me à! Chega! Chega aí rapaziada, chega aí po! Olha lá a banda no rabo, igual um achorro Me à! Aí ó, eu converso com os animais Será que você não morde não? Não, morde não Um regaço Olha que bonitinho Olha ali pra você ver que bonitinho É mesmo, isso aí parece um cachorrinho Ô porca, volta em outro lugar Mãe 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 Mãe